Olha o farinha, o corante, do Ilha, verde e água, tudo que a gente aprendeu lá, tá cheio do parque. Agora tem que misturar com a mão ou com uma colher? Então o Ilha vai pegar uma colher. Mexendo, mexendo, assim que ficava mesmo, assim. Vou, quero, querida! Vou passar o ar. Vou passar o ar. Vou passar o carinha, tem que pegar tudo. Acho que o meu já tá bom, e o da Maia? A Maia também. Nossa, vai ficar bonito o seu, hein, Maia? Agora tem que pegar e pegar uma colher aqui. Ah, pra ir sovando, né? Ó, tem aqui também, ó, que é o restinho. Põe a colher aqui, ó, aí despeja aqui, aí vocês vão pegando. Mas não pode pôr muita farinha, né? É. Aí, Maia, põe aí na farinha. Ixi, Maia, precisa de mais farinha, hein? Peraí que a mamãe vai te ajudar. Um pouquinho. Aí o da Maia e o do Ilha. Agora outras cores, cor mutante e uma cor de... Mas por isso que não sai o seu, você tem que colocar todo o óleo, não é? É. Nossa, Maia, você despejou tudo pra fora, filha. O óleo. Nossa, ela tá fazendo tudo errado. Sei lá. Agora é a cor. Ah, agora coloca a cor aí. Agora, pronto. Nossa, a minha ficou grande. Ela ficou grande também. Que legal. Que legal, meu irmão. E a verde militar. Vai mexendo, Maia. Continua mexendo no outro. Nesse daqui você tem que continuar mexendo. Olha o do Ilha lá, como que ficou. Não ficou grande. E o seu? Olha. Ficou amarelo mesmo, né? Hum. O meu ficou verde militar. Bem verde militar mesmo. Não, acho que ficou um fluorescente, não é não? Acho que ficou um verde de dinossauracinhos. Uma cor verde. Uma cor de uma outra espécie verde. Não sei o que eu ia falar. É tóxico. Tóxico. Ah, é tóxico mesmo. É de mutante. É, tinha mutante. Dá pra fazer até tênis. Com essa mão, assim, ó. Tênis. Rapaz, mamãe, olha. Você é até boné. Doce é a mão, não. Doce é a mão, não. Doce fica assim, bem louca. Bem louca? Não, você fica assim. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Eu posso fazer assim. É, também. Vai fazer um bonequinho? Um olhinho. Um olhinho. Uma. E eu estou fazendo um aninho, meu aninho, meu aninho, pé, aneice, boca, aneice. Olha que lindo! Que fofo! Não pode pisar. Não pode pisar, por quê? Por quê? Vai fazer tudo, olha. Olha. Já ficou lindo. Olha, a mãe ficou ruim. Que feio. Pronto, finalizamos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e fui! 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 Obrigado.